Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais uma Live Zone aqui no Facebook, hein, que Deus abençoe cada um de vocês, família, bora aqui, bora da liquidade, valeu Milagre Nascimento, valeu Éder Domingues e valeu Márcia Silva, família, hoje nós está aí sem a câmera do volante, porque a câmera do volante deu problema, família, amanhã a gente vai estar resolvendo, beleza, chama, valeu Éder Domingues, valeu Juninho, João, Robert, Jailton, Milagre Nascimento e Júlio César, valeu Márcia Silva, como é que você está Márcia, só de boa? Juninho César Juliano deixou o like, valeu Júlio César, como é que você está Júlio César, bora aqui, bora meu irmãozão, bora que bora José Roberto J.L. deixou o like, chama José Roberto Juninho Pitinato deixou o like, valeu Juninho Jailton Vídeos deixou o like Valeu Juninho, valeu Jailton, bora clicar no joinha no coração, família, valeu José Adair, valeu Salmi, Cleuber, valeu Brian Gomes, bora, bora Brian Valeu João, como é que você está meu irmãozão, bora, bora Família, vamos... Família, vamos deixar lá embaixo, lá família Valeu Robert Michel, família Vamos deixar lá na fazenda, lá embaixo Essa carga aqui de Maracujá, família Beleza? Vamos deixar essa carga de Maracujá lá embaixo, família Bora que bora Valeu José Lucas Noveira Luciana Salmi, Aparecida Oscar, Oscar Golarte Obrigado pelo compartilhamento Oscar Uma buzinada meu patrão Valeu William Nunes, obrigado pelo compartilhamento William Nunes, estou buzinado de razão Valeu Edson Lima Mare, valeu Sidney, valeu Luciana, Elivel, Tenias Família, quem compartilha ganha buzinada, beleza? Mas a boa família É Gladysson Santos, bora, bora Vamos passar da Catarina Luntras, Gladysson, é nóis Quem mais vai ouvir? Valeu Nivel, valeu Tiago, valeu Sidney, bora, bora Tiago Adriano é o bravo, bora, bora, valeu Edna Vamos deixar lá na fazenda, lá em cima Depois puxa a porta da fazenda, lá e volta Ô Sidney Pires, obrigado pelas 75 estrelas Sidney Deus te abençoe, eu te dei tribo, irmão, estamos juntos Oscar Golarte compartilhou daquele jeito Valeu Aparecida Ferreira, obrigado pelo compartilhamento Aparecida Isso fortaleceu com 75 estados Eluia Nunes, valeu Edson Oliveira, obrigado pelo compartilhamento Edna, tomo buzinada Valeu Rafael Rufino, obrigado pelo compartilhamento Rafael, tomo buzinada, irmãozão, bora, bora Valeu Marícia Valeu Edinho, Austin Paiva, bora, bora O que vocês acharam desse mercedão aí hoje, família? O que vocês acharam desse mercedão? Ô José Adaita, salvado e abençoado Como é que foi o sábado de vocês aí, família? O sábado abençoado, cheio de bênçãos e glórias, família? Luciano Abertoso deixou um like Valeu Luciano Abertoso, como é que você tá Luciana? E aí André Faustino, simbora Andrezão Valeu Keverson José, bora, bora Keverson Valeu André Faustino, Keverson José, Washington Paiva, Edinho Andrade Bora, 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 meu patrão É, João Vitor, só eu, meu patrão Valeu Keverson José, André Faustino, Ademir Almeida, Washington, Edinho Andrade Chama Valeu Gilmar, valeu André, valeu Ademir Chama Ó o Washington Paiva aí, bora, bora Valeu Mário, valeu Gilmar Gabriel Valeu Solange Neves, como é que está Solange? Família, bora clicar no joinha no coração e vamos compartilhar essa live, hein família? Gladson Santos compartilhou daquele jeito Valeu Gladson Santos, como é que você tá Gladson? Família, todo mundo clicando no joinha no coração, família Valeu Ivelte Elias, como é que você tá Ivelte? Fala comigo, meu irmãozão E aí Matheus Borgini, só de boa, meu mano? Como é que você tá Borgini, suave? E aí Eulira, Solange, Gilmar, Ademir, André Faustino Vai sim, papai João Vito, mais tarde vai entrar Tiagão, os tricks Valeu Sidney Pires, valeu Solange, valeu André, valeu Gilmar E bora Valeu Matheus Franco, valeu Soli Rocha Aparecida Ferreira compartilhou daquele jeito De nada, ele falou aqui na calma, falou que não ia responder mesmo não Ele falou, vou responder nada, Tiagão Ainda, ainda ele falou, sabe o que? Ainda ele tava espelhando a tela, mas o WhatsApp, o Evelte falou, vou responder nada aqui, ó Valeu, valeu Bruno Vamos, bora, bora Matheus Borgini Valeu Marinês, valeu Matheus Franco Valeu Edna Oliveira, compartilhou daquele jeito Valeu Edna Oliveira, como é que você tá Edna? Loxo, não vai, mas deixou um like Simbora Edna, valeu Marinês, valeu Matheus Franco Obrigado pelo compartilhamento, Matheus Tomuzonara O Salpaca 12, Rio Grande do Sul Matheus Franco é nóis É nóis, William Luiz, bora, bora Como é que você tá William Luiz? Fala comigo E aí que é Francisco, valeu Marinês Boa noite Família, sejam todos bem-vindos à live Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado pela força, pela humildade Tamo junto, hein André Faustino deixou um like Embora, simbora Chama Valeu Elisete, valeu Keanu Francisco Valeu Alexandre Santos Valeu Luiz Miguel Teófilo Valeu o Ednero Alves Salve aí pra Ipiranga Paraná, Elisete Valeu Adriano, valeu Luiz Miguel Teófilo Bora, bora Bora, bora, meu patrão É carga pesada, meu patrão O Adriano Alves aí, chama Confira a Azevedo, deixou um like Valeu Adriano Alves Valeu Luiz Miguel Teófilo Alexandre Santos Valeu Chama Ó meu mozão, hein Obrigado mozão Valeu Adriano Batista Edson Souza, deixou um like Valeu Edson Souza Como é que você tá Edson Suave, bora, bora Valeu Adriano Arroz, feijão Eita Aí sim eu e Luiz Vai ser bom, hein E Adriano Batista Valeu Adriano Tamo junto, bom Família, clica no joinha Clica no coração Bora que bora, família Valeu Zine da Silva Chaves Deixou um like Valeu Zine da Silva Chaves Ô mozão, obrigado Por compartilhamento, mozão Tô buzinado, minha princesa Valeu Jorge Paulo Valeu Antônio Sim, bora Jorge Paulo Bora, bora Antônio Valeu Adriano Alves Oxe, olha o Tonhão aí Valeu Chama Vamos passar na fazenda lá em cima Família Vamos deixar metade dos maracujá lá E depois vamos subir lá pra madeireira E eu vou carregar mais carga lá Beleza família Valeu Antônio Célio Santos Bora, bora Tonhão Como é que você tá mano Obrigado por compartilhar Mateus Franco MTS Compartilhou daquele jeito Valeu Mateus Franco Como é que você tá meu mano Valeu Daniel Nunes Bora, bora Daniel Como é que você tá Valeu Bruno Simbora Bruno Simbora Bruno Simbora Vamos que vamos Maria Inês Guimarães Luxo Jesus Nossa família Nossa Estamos atolados aqui agora Mano Atolou família Atolou o caminhão Família Nossa Nossa Atolou família Atolou família Nossa Sobe meu patrão Sobe Não volta não Não volta não Nossa família Nossa Atolou família Atolou Vai 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 Mercedão Vai 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 Mercedão Vai 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 Valeu Lisete Favunz Como é que você tá Lisete Mano Laguinho cabuloso é esse Valeu Kelvin Valeu Simone Carlos Ronaldo Estou louco Estou louco Estou louco Estou louco meu patrão Valeu Alexandre Como é que você tá Alexandre Suave Bora 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 E aí Miguel Costa Vai subir meu patrão Vai subir Vou sobe Vou sobe Valeu Lisete Favunz Valeu Adriano Valeu Adriano Alves Valeu Paulo Covalic Valeu Cauã Cauã Obrigado Abriu compartilhamento Cauã Estou buzinado irmão Bora Bora Valeu Paulo Valeu Terry Dias Como é que você tá Terry Suave Bora 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 Luiz Miguel Teófilo Bora Bora Como é que você tá meu mano Suave E aí Carlos Mano no momento A gente tá jogando sem ninguém Só eu Deus e vocês mesmo Família Daqui a pouco vai entrar o Thiagão E daqui a pouco vai entrar o Strix aí mano Valeu Miguel Valeu Paulo Covalic Vai comboio Vai comboio eu Thiagão os tricks que eu injito O Kiko também vai no comboio Chama Valeu Paulo Covalic Valeu Giovanni Valeu Gustavo Freitas Bora Gustavão Como é que você tá meu mano Chama Gustavão Valeu Antônio Valeu Paulo Valeu Afonso Rodrigues Se bora Afonso Como é que você tá meu mano Chama Valeu Antônio Elzeirin Aúlco Costa aí Bora, bora, Hugo Costa, bora, bora Como é que você tá, meu mano? Suave? E aí, Dione, Dione? Valeu, Itamar Valeu, Felipe Gatinho Bora, bora, Felipe Carga pesada, meu patrão Carga pesada Tchau Valeu, Lúcia e Jesus, como é que você tá, Lúcia? Valeu, Janikele, Fonseca, Dione Felipe Gatinho, seja bem-vindo à família Felipe, tô buzinado, irmão Bora, bora, bora Bora, bora Ronaldo, chave, seguiu a página Valeu, Ronaldo, valeu, Diego Dornelas Valeu, Daniel dos Santos, é o caô, caô Chegou chegando, bora, bora Só clicar no joinha no coração, família Tamo chegando aqui nos primeiros 100 likes da live Vamos que vamos, valeu, Miguel Costa Como é que você tá, Miguel? Família, ajuda a nós a bater a metinha das estrelas Beleza, família? Tá aqui em cima Vê se você não ganhou estrelinhas grátis, família Decarga de maracujá, papai Dione Bora, bora, Carlão, bora, bora Valeu, Luan Duarte Valeu, Ierem Valeu, Jonathan Dias Valeu, Arne e Patrícia Bora, bora, Arneizão E aí, Jonathan Dias E aí, Jonathan Dias Obrigado por compartilhar, meu irmãozinho De Curitiba Tamo junto, Itamar Somo aí, mano, é nóis Valeu, Manuel Valeu, Daniel Felício E aí, Jonathan Dias Bora, bora, Jonathan Como é que você tá, meu irmão? Suave Cauan, Cauan Compartilhou daquele jeito Valeu, Cauan, Cauan Como é que você tá, Cauan, Cauan? Suave Bora, bora, Cauan Valeu, Paulo Como é que você tá, meu patrão? Fala comigo, chama E aí, Jonathan Dias Obrigado pelo compartilhamento De outro Tão buzinado, irmão Bora, bora Chama, Diego Chama Valeu, Gladys São Santos Obrigado pelo compartilhamento Gladys Tão buzinado, irmão Bora, bora Daquele jeito Chama Senador Valeu, Valdinete Conceição Valeu, Fabrício Garcia Simbora, Fabrício E aí, Jonathan Como é que você tá, Fabrício Simbora, chama Valeu, Fabrício Valeu, Valdinete Um salve passar aí, Thama É nóis, irmão Tamo junto Valeu, Adão Valeu, Fabrício Valeu, Valdinete Conceição Digita não Digita não Valeu, Adão Silva Calma Valeu, Adão Silva Valeu, Fabrício Família Bora fortalecer, família Família Digita GG no chat aí, família Bora que bora, hein Valeu, João Pessoares Ô, Miguel Esse MB tá bom demais MB C620 Mano, é aquele modelo Ô, Diego Bora, bora, Diegão Como é que você tá, meu mano Suave Valeu, Gocosta Como é que você tá, meu mano Valeu, Lucia Valeu, Fabrício Luan do Arte Deixou o live Chama Ó o Felipe Gatinho aí Dia a dia, babai Bora, bora Live on É isso aí, mozão Vamos que vamos Valeu, Vini Oficial Valeu, Jonathan Vinicius Como é que você tá, Jonathan? Fala comigo, meu mozão Só de boa Valeu, Gianni Kelly Como é que você tá, Gianni Kelly Só de boa Nossa Diego Diego Dornelas Deixou o live Felipe Gatinho Segura a página Obrigado Valeu, Felipe E William Daniel Santos Deixou o live Bora clicar no joinha No coração, família Vamos compartilhar essa live Beleza? Hoje a gente tá com as 16 20 qualificado Chama Simbora, família Olha, Marca Aurélio Ai, pega-me, mano Pega-me, velho Valeu, Moisés Dionatas Dias Dionatas Dias Como é que você tá, Jonathan? Suave Valeu, Moisés Obrigado pelo compartilhamento Moisés Estou buzinada Valeu, Manuel Valeu, Moisés Valeu, Moisés Valeu, Moisés Valeu, Moisés E chama Valeu Hélio Ferreira Costa, como é que cê tá Hélio? Só de boa Valeu Cizenando Carlos, só de boa Cizenando Como é que cê tá meu mano? Suave? Calma Valeu Giovanni Oliveira, valeu Giovanni Como é que cê tá mano? Valeu Fabrício Garcia Como é que cê tá Fabrício? Suave meu patrão Bora que bora Fabrício, bora que bora Valeu Giovanni, valeu Adelmar Silveira Maciel Como é que cê tá Adelmar? Suave irmão, bora, bora Cê tá doido meu patrão? Chama Mano, tá top Mano, tá top Tá top, mano Valeu Marli Vitinho, valeu Julio Terra Como assim Explica pra nós isso aí Valeu Gadiel, valeu Marli Valeu Gadiel, valeu Tereza dos Santos E aí Giovanni Oliveira Valeu Bruno SC Ô Bruno, obrigado pelo compartilhamento Bruno, não tô com os nada Tiago Nunes deixou um like Valeu Tiago Valeu Felipe Gatinho Obrigado por compartilhamento Felipe, não tô com os nada Valeu Tereza dos Santos Valeu Lázaro Como é que cê tá Lázaro? Lázaro Gomes é o brabo Mas como assim, tipo, ele começa a... ele marca pra meio dia e começa a uso? Jonathan Vinicius deixou o like Valeu Jonathan Olha o Agnaldo Eusébio Valeu Agnaldo Eusébio Aí no caso, tipo assim, eu suponho o cara abre nove horas, marca que vai fazer meio dia e vai fazendo E depois cancela aquele negócio Valeu Moisés, valeu João João Mário, vai Mas o Aurélio deixou o like Tá soxa Valeu Vitor Valeu João Mário Valeu José Roberto Obrigado pelo compartilhamento José, tô com os nada, irmão Bora, bora João Felipe Leonardo deixou o like João Pedro Leal, João deixou o like Valeu João Pedro Leal Como é que cê João Pedro? Valeu Lúcia Borel Valeu Vitor Família, bora clicar no joinha, no coração e vamos compartilhar essa live, hein família Na moralzinha, na humildade E aí, Rua Guinei e Francisco, como é que cê tá, Rua Guinei? Só que bora Família, vou deixar aqui essa carga, bem aqui, mano Vou deixar metade dos, dos, metade dos, dos maracujá nessa fazenda, mano Vou deixar metade dos maracujá na fazenda Família, e vou chegar Nessas metade aqui eu vou levar pra outra fazenda lá, mano Valeu Miquel, como é que cê tá, irmão? Ô Tiagão, obrigado pelo ganho aqui, irmão Deus te abençoe, te dei tripo, Tiagão Tamo junto, meu patrão, é nóis Família, quem vem pelo Tiagão Seja bem-vindo à live, muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Valeu Alessandra, Leles, Maicon, Pablo e valeu Renato Marinho Como é que cê tá, Renato? Tinha embora, Renato, aí, família Nós veio deixar aqui, agora nós vamos deixar nessa madeireira aqui, mano Daqui pra cá e de lá nós pegamos outra carga e só pra outro lugar, beleza família? Valeu Renato Marinho Como é que cê tá, Renato? Como é que cê tá? Ebson Turones, Maicon, Pablo, Alessandro Leles, Aurel Lunes Valeu Nilson Reis, valeu meu irmão, tamo junto, valeu Ebson Simbora, família, bora que bora Valeu Giovanni Oliveira, como é que cê tá, Giovanni? Valeu Nilson Bora fortalecer, família Clicou no joinha, no coração, deu aquela compartilhada Só agradece, hein? Simbora Valeu Wellington Eita, pensei que ia crachar o jogo, meu patrão Travou ali E aí Julinho Terrinha, como é que cê tá, meu irmãozinho? Só de boa Olha o Julinho Terrinha, Julinho Terrinha é gente boa demais, mano Chama, valeu Giovanni Dormindo E aí Wellington Marcello, como é que cê tá, Ed? Suave Valeu Cleidson Oliveira, como é que cê tá, Cleid? Suave Irmãozão, bora, bora Valeu Giovanni Moniz, valeu Wellington Marcello, como é que cê tá, Wellington Marcello Como é que cê tá, Wellington? Ô, pego não, meu patrão de outra Santos Papai, aqui é um caminhão a live inteira Aí na outra live é outro caminhão, na outra live é outro caminhão, tá ligado? Valeu Giovanni, valeu Wellington Marcello, valeu Claudinei Jesus Godoy Bora, bora, Claudinei, simbora Valeu Bruno S, Senna, como é que cê tá, Bruno? Suave É o do Forza, né? Chama É o do Forza, né? Chama É o do Forza, né? Chama É o do Giovanni Moniz Simbora, valeu Wellington Marcello, obrigado pelo compartilhamento, Wellington Tô mozinado, irmão Valeu Claudinei Jesus Godoy, como é que cê tá, Claudinei? Suave Ó o Juninho e Terrinha aí, bora, bora Valeu Cleiton Duzinho Valeu MTCL, família Não vai levar esse resto da carga de maracujá aqui, lá pra outra fazenda, beleza? Na outra fazenda lá, a gente vai carregar o caminhão de madeira, família Salve aí, Giovanni, tamo junto, irmão Ô Juli em Terra, obrigado pelo compartilhamento, Juli em Terra, todos os lados, meu filho Como é que cê tá, Juli em Terra? Só de boa Valeu Jidiael, Lara de Oliveira, como é que cê tá, Jidiael? Bora, 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 bora Simbora Cleiton Duzinho, simbora Valeu Gabriel Francisco, valeu Felipe Gatinho Cê tá, ô, jogando em Vera, Gabriel Francisco, bora Valeu Santos Pereira, como é que cê tá, Santos? Fala comigo Valeu Líndio Osmar, Líndio Osmar é o brabo Rapaz, garotinho índio Valeu Alife Apolinário, como é que cê tá, Helip Suave? Valeu Cainan Becker, como é que cê tá, Cainan? Valeu João Mário, como é que cê tá, João? E aí, Lúcia Borel, como é que cê tá, Lúcia? João Gomes deixou o like Valeu João Gomes, como é que cê tá, João Gomes, Suave? Valeu Vitor Hugo Ribeiro, Raiz Lan, Farias, Cainan Becker, Cleitão Silva Compartilhou daquele jeito Como é que cê tá, Cleitão? Obrigado pelo compartilhamento, Cleitão Tô buzinado Bora, 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 meu padrão, bora, bora É, Bintão, bora que bora Tá, eu levantei, mano Agora vou descer ele, chama E a carga, essa carga não tava passando ali não A gente tinha que subir ele Tinha que subir esse eixo pra o caminhão passar Mas isso não passava Valeu Luilson, Braz, como é que cê tá, Luilson? Ô Líndio Osmar, obrigado pelo compartilhamento, Líndio Osmar Tô buzinado E aí, Paulo, só de boa, irmão Ô dia, Ignacio, obrigado pelo compartilhamento Rognei Francisco Pinheiro, compartilhou daquele jeito Valeu, Rognei, Rognei Francisco, como é que cê tá, Rognei? Suave? Lúcia Borel deixou o like Valeu, Lúcia Borel, como é que cê tá, Lúcia? E aí, Gladson, bora, bora, Gladson, bora, bora Valeu, Maikion Pablo, como é que cê tá, Maikion? Suave? E aí, DuCosta, valeu, Ibrahimovic Como é que cê tá, Ibrahimovic? E aí, Davi, como é que cê tá, David? É o David, né? David é o Bravo Valeu, Ramon Como é que cê tá, Ramon? Valeu, DuCosta, é o Bravo Valeu, Ibrahimovic Gabriel Pereira, simbora, Gabrielzão Simbora, o que que vamos? Valeu, Alessandra Lélis Como é que cê tá, Alessandra? Só de boa Simbora, Alessandra Lélis Valeu, DuCosta, Ibrahimovic Chama Cê tá, ô, bora, bora, família Valeu, DuCosta Chegou hoje, David? Giovana Oliveira deixou o like Chama, bora, bora, Valeu, Vanessa, o JS Bora, bora, família Valeu, Vanessa, o JS Com o Costa, Gabriel Pereira E aí, eita E aí, aquele queimou, tá ligado? Aquele queimou na barriga, família Valeu, Edson, valeu, Rodney Renato, como é que cê tá, Renatão, suave? Valeu, Renato Como é que cê tá, Renatão, suave? Bora, bora, Renatão Bora, bora, bora Simbora Simbora Wilson, Rays, deixou o like Chama Valeu, Douglas, valeu, Edson Valeu, Wanderson Diego, Inácio, deixou o like Chama Valeu, Diego, Inácio Nossa Pedro Oliveira Valeu, Pedro Oliveira Como é que cê tá, Pedrão, suave? Valeu, Everton Patrícia Tati Gomes Douglas Bala Julinho Terra Compartilhou daquele jeito Não, é uma Julinho Terrinha Valeu, Tati Gomes Valeu, Ari Ribeiro O Ellington Macedo Pereira Compartilhou daquele jeito Valeu, Ari Ribeiro Valeu, Everton Patrícia 16-20, mano 16-20 Valeu, Ari Ribeiro Meu nome é Ari E aí, Ari, só de boa Estrada difícil, papai Douglas Bala Estrada difícil, mano Gabriel Francisco Lins Nossa webcam, família Nossa webcam do volante Deu um probleminha aqui no adaptador Que a gente encaixa ela no notebook, família Aí não vai dar pra usar a webcam do volante Mas a gente tá com a webcam normal Beleza? E amanhã, talvez a gente já tá no normal já Valeu, Ari Valeu, Daniel Soares Valeu, Ari Ribeiro Vamos embora, Ari Ribeiro Vamos embora Valeu, Daniel Ô, Douglas Bala Bora, bora Chamo Clayton Silva compartilhou daquele jeito Valeu, Luizinho Garcia Valeu, Luciano A Maria, chama Valeu, William Ô, David e Pedro Ô, esse aqui é o 16-20, mano Tamo junto Tchau Valeu, William Victor Guimarães Tá no comentário fixado, beleza, família Tá no comentário fixado No nosso Discord, família Entra lá, família Entra no nosso Discord, beleza, família Tamo chegando aqui nos 200 likes Tá faltando 63, família 63 likes Joinho, coração, família Bora aqui, bora Valeu, William Victor Valeu, Jonas Bora, Jonas Pereira E o Costa deixou um like Valeu, Ibrahimovic Valeu, Anderson Chamo Valeu, César Valeu, Anderson Valeu, Lenira Neves William Victor Guimarães Ô, William Eu tô bem, mano Graças a Deus, irmão Tamo aí levando, meu patrozinho Tamo aí levando aí, graças a Deus E aí, Cilene Silva Valeu, Ijom Vida Taíde Valeu, Ari Ribeiro Obrigado pelo compartilhamento, Ari Tô buzinado, irmão Valeu, Edson Valeu, Ari Ribeiro Simbora, Ari Simbora Tati Gomes Deixou um like Valeu, Thiago Rodrigues Como é que você tá, Thiagão Suave Que hora você postou isso Tom Deixou um like Qual que hora Seis horas da manhã Valeu, Kenny Valeu, Thiago Obrigado pelo compartilhamento, Thiagão Tô buzinado, irmão Valeu, Ari Meu nome é Ari Tô nem aí Tchau Valeu, Lenira Neves Obrigado pelas 75 estrelas Lenira, Deus te abençoe Eu te dei triplo Família Ajuda Ajuda nós a bater a meta De estrelinha, família Na moralzinha De coração, família Faz a boa, família E aí, William Bora, bora É nóis São Paulo,ília Bora, bora Valeu, João Pedro João Pedro João Pedro Souza O João Pedro é o brabo Valeu, Rian Luciano Luciano Como é que está, Luciano Valeu, João Pedro Bora, bora, João Pedro Chama 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 Boa, Adore Só de boa, Adore Só de boa, Adore Como é que você está, mano Valeu, João Valeu, Carlos Oliveira Igor, André Bora, bora, Igor Como é que você está, irmão Bora, bora Chama Valeu, Elias Victor Valeu, Adore Valeu, Adre Computing Como é que você está, Adre Chama, chama Valeu, Guarabinho Ô, Lucas Araújo, obrigado Para esse 75, Lucas, Deus te abençoe Te dei triplo, irmãozinho Família, ajuda nós a bater a metinha de estrelas lá em cima Beleza, família? Desce a pulsona pra nós Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Chama, Guarabinho Simbora, simbora Valeu, Paulinho, boa noite Valeu, Pablo Cândida Obrigado, Lelira, obrigado, Lucas César Gonçalves deixou o like Valeu, Tri Gamer, valeu, Lucas Paulinho, Adorri, Carlos Oliveira Como é que você tá, Pablo? Valeu, Thiago Como é que você tá, meu mano, suave? Thiago, o que? Rodrigues é o bravo, bora, bora, hein Valeu, Silene Silva Valeu, Silene Silva, como é que você tá, Silene? Lucas Araújo fortaleceu com 75 estados Lucas Araújo é o bravo, bora, bora Valeu, Lucas Araújo, obrigado por esse 75 estados Meu Deus, te abençoe, te dei triplo, mandem, tamo junto Valeu, Eli Aquino e Ares Valeu, Pablo Cândida, bora, bora Valeu, Eli Aquino e Ares, bora, bora, Eli Aquino Que Rodrigues compartilhou daquele jeito João Pedro, bora, bora Eli Aquino, Pablo Cândida, valeu, Eli Ribeiro Chama Valeu, Marcos, como é que você tá, Marcos? Suave, bora que bora, meu irmãozão Bora que bora Valeu, Samuel Lucas Valeu, Marcos Sullivan Como é que você tá, Marcos Sullivan? Só de boa Valeu, Samuel Valeu, Eli Aquino, Pablo Cândida Valeu, Casey Jefton Bora, bora, Marcos Sullivan Ezequiel Lucas Bora, bora, Ezequiel Chama Estamos chegando aí, família Estamos chegando nos primeiros 200 likes da live Rumo aos 300, família Clica muito no joinha Clica muito no coração Chama, bora, bora Valeu, Marcos Costa Valeu, John Guia Valeu, Marcos Costa Você coloca... Oh, Strick Você coloca tag nos vídeos? Você coloca assim, tipo Vamos supor É... Igual eu Tenho que colocar aquele negócio do FB exclusivo, né Chama Valeu, Raimundo Valeu, Emerson Munique Valeu, Dalila Reis Obrigado pelo compartilhamento Dalila Aqui mais na Europa Tu marca lá na Europa Valeu, Emerson Munique Chama Valeu, Emerson Munique Aí tem pressão, hein, Miguel Aí tem pressão, hein Chama Valeu, Dani Miranda Emerson Munique E aí tem pressão, hein, Miguel E aí tem pressão, hein, Miguel Vamos que vamos, irmãozinho Ô, Lucas Oliveira Ô, Lucas Oliveira Seja bem-vindo à família, Lucas Como os nadamas Marco Rocha Santos Deixou um like Valeu, Marco Rocha Como é que você tá marcando? Só digitar Exclamação Clicar muito no joinha Muito no coração João Laguiar Deixou um like S, S o quê? S, D, Carreload Eu acho Valeu, Z, K, Lucas Valeu, Johnny Ricardo Valeu, Manderson Santos Cabral Bora, Bora, Manderson Como é que você tá Valeu, Johnny Ricardo Vamos pegar as estrelas Pra você lá, mano Valeu, Belze Simbora, Manderson Valeu, Johnny Ricardo Valeu, Bruno Silva Valeu, Maria Socorro Deixou um like Valeu, Maria Socorro Como é que você tá, Maria? E aí, Johnny Você tá carregado de quê? Maracujá, meu patrão Maracujá Tamo indo em destino aí Agora não vai sair, mano Da fazenda Vai deixar na outra fazenda Lá embaixo Madeira Vai carregar madeira Pra tu raça, é, mano Vitor Gabriel Aleixo Deixou um like Valeu, Paulo Henrique Direito, direi, não? Direi Dalila Reis Reis Compartilhou daquele jeito Raimundo Neto Deixou um like Calma Pedro Galiza Deixou um like Valeu, Vendril Dani e Miranda Deixou um like Vou pegar uma carga de Lucas Oliveira Seguiu a partida Valeu, meu patrão Valeu, Lucas Oliveira Como é que você tá, Lucas? Valeu, Ivan Beuati Ô, o farol tá queimado, meu patrão Queimou as lâmpadas Dantas, Dantas, Dantas Deixou um like Valeu, Dionísio Valeu, Breno Como é que você tá, Brenão? Suave? Como é que você tá, meu irmãozinho? Wanderson Santos Cabral Deixou um like Paulo Henrique Seguiu a página Obrigado Lenira Neves Deixou um like Valeu, Lenira Valeu, Ivan Beuati Valeu, Paulo Henrique Obrigado Tá funcionando aí, ó Mais ou menos Os outros queibou Chama Valeu, Paulo Henrique Valeu, Vambio Arte Chama Valeu, Breno Valeu, Paulo Henrique Bora, bora Valeu, Vambio Arte Valeu, Wagner Lenira Paulo Wanderson Lucas Breno Deni Chama Valeu Valeu, Reniro Oliveira Valeu, Sidney Alípio Valeu, Emerson Gabriel Como é que você tá, Emerson? Valeu, Emerson Gabriel Tamo junto Valeu, Sidney Valeu, Sidney Alípio Como é que você tá, Sidney? Simbora Valeu, Izelina Valeu, Isaac Valeu, Emerson Valeu, Sidney Valeu, Randeio Como é que você tá, Randeio Oliveira Simbora Vamos que vamos Valeu, Izelina Valeu, Isaac Barros Simbora Chama Valeu, Cremildo Até que horas vai live, Paulo Henrique Mano, não vai Até a hora que Deus deixar, mano Quando Deus estiver abençoando aí Deus tá abençoando sempre Mas enquanto Deus estiver Deixando a gente estar live aqui Não vai estar aberto Chama Valeu, Jeff Se larir Você nem tem tempo não Tá ligado, meu mano Valeu, Denildo Como é que você tá, Denildo? Bora, Bill Valeu, Danilo Valeu, Jefferson X Larissa Deixou o like Ô, Meia Gamer Obrigado pelo Gank, Meia Deus te abençoe Te dê em trip, irmãozão Tamo junto, meu patrão Valeu, Júlio Sabino Como é que você tá, Júlio? Valeu, Paulo Fernandes Como é que você tá, Paulo? Valeu, Danilo Como é que você tá, Danilão? Suave E aí, Lenira Chama, Jefferson Valeu, Vila Silva Valeu, Rogério Pereira Neuza de Oliveira Obrigado pelo compartilhamento Neuza Família, quem veio pelo MEI E aí, família Seja bem-vinda à live Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês, mano E aí, Jefferson Vou olhar agora, mano Valeu, Beto, Betini Valeu, Ney CN Valeu, Rafael Silva Chama Valeu, Digitron Neuza de Oliveira Compartilhou daquele jeito Valeu, Deusa de Oliveira Valeu, Neuza de Almeida Vinícius Paz Deixou-o lá Valeu, Vinícius Paz Como é que você tá, Vinícius? Suave Bora, bora Cleilton Deixou-o lá Chama, Cleilton Valeu, Digitron Valeu, Neuza Valeu, Neuza Valeu, Reginaldo Desaparecido do Santos Como é que você tá, Reginaldo? Só de boa Valeu, meu papai Você é nóis Valeu, Reginaldo Como é que você tá, irmão? Valeu, Neuza O que que ficou faltando pra tu, Jeff? Não, meu patrão Bota pra adorar Valeu, Cleilton Valeu, Cleilton Valeu Maicon 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 Como é que você tá, Maicon? Valeu, Ebson Durões Obrigado, hein? Seja bem-vindo à família, Ebson Tô buzinado, irmão Valeu, Rafael Silva Como é que você tá, Rafael? Olha os guris e Cleo B Olha o Cleo B aí Bora, bora, Cleo B Valeu, Neuza Valeu, Ebson Valeu, Marcos Carvalho Como é que você tá, Marcos? Valeu, Ebson Olha a família Olha a família Valeu, Reginaldo Aparecido Como é que você tá, Reginaldo? Suave Valeu, Ebson Valeu, Marcos Carvalho E aí, Júlio Sabino Só de boa, Júlio Como é que você tá, meu irmão? Suave Valeu, Joshua Andrade Deixou o like Valeu, Joshua Andrade Como é que você tá, Joshua? Se bora Marcos Antônio Deixou o like Chama Chama Valeu, Ebson Valeu, Marcos Carvalho Valeu, Cleo B Dá-lhe, Cleo B Chama Família, quem não segue a página Já digita exclamação Notify E vem fazer parte da família Que derguei Quem segue a página Ganha buzinada Família Valeu, Ebson Durões É o Mel Vé, hein? Chama e dorme Dá-lhe, Cleo B Valeu, Marcos Carvalho Valeu, Marcos X Josimara Medeiros Juliano Pedro Sim, bora Calma Valeu, Jean Ailton Calma Valeu, Marcos Eita, família Tem parede invisível aqui, ó Valeu, Leão Maciel Como é que você tá, Leão? Leão Simbora, Leão Valeu, Jean Ailton Oh, valeu, Reginald Tamo junto Foi nóis Chama, valeu, Felipe Leão Maciel Jean Ailton Marcos Simbora, Jocimara Simbora, Jocimara Simbora Simbora Valeu, Lucas Carvalho Valeu, Lucas Carvalho Valeu, Luílio Ô, Lucas Obrigado pelo compartilhamento, irmão Tô buzinado, Lucas É nóis Valeu, Simbora Como é que você tá, Simbora? Boa noite Família, bora clicar muito no joinha Muito no coração, hein, família Vamos que vamos Valeu, Luílio Rodrigues Valeu, Demetrio Marcos Como é que você tá, Demetrio? Suave? Bora, bora, Demetrio Valeu, Zika Gamer Como é que você tá, Zika Gamer? Bora, bora, Zika Gamer Tá funcionando, Chama Simbora Simbora Lucas Carvalho Machado Compartilhou daquele jeito Não tá funcionando não, Chama Valeu, João Daniel Valeu, Zika Valeu, Demetrio RBR, Luílio É massa, mano É massinha, mano RBR, mano Eu gosto de jogar lá Só que eu tô gostando mais De jogar no rodas Valeu, João Daniel Valeu, Demetrio Chama, João Chama, Zika Madeira Valeu, João Daniel É nóis, Lucas Bora que bora Araújo Araújo Deixou um live E aí, Júlio e Sabino Valeu, Araújo Araújo Aperta X Chama Fala Valeu, Araújo Araújo Valeu, João Daniel Valeu, Zika Valeu, Demetrio E bora, família Sem animação Sem animação Valeu, Marcos Gabriel Valeu, Araújo Araújo Valeu, Marcos E aí, Júlio Daniel Bora, bora, João Fala comigo, meu irmãozinho Sobe, meu patrão Sobe Marcos Gabriel Deixou um live Não aguentou subir não Família Não aguentou subir não Família Sobe, sobe, sobe Sobe Deixou um live Marcos Batista Como é que tá Marcos Valeu, Breno Tiagão Tá só chamando e dormindo Só chamando e dormindo Agora ele já tá em live Agora Valeu, Breno Como é que você tá, Breno Suave Vai subir, meu patrão Vai subir Valeu, Júlio César J.C. Seja bem-vindo à família Júlio César Estou funcionando de novo Simbora, Júlio César Simbora Vamos que vamos Valeu, Júlio César Marcos Batista O Papai Cícero Deixa nós sair da fazenda Que eu vou colocar na interna Beleza Deixa nós sair da fazenda Vai passar na outra fazenda Vamos deixar um pouquinho De madeira lá E vamos subir lá Para a fazenda Bananal, meu patrão Valeu, Alan C. Silva Obrigado pelo compartilhamento Alan, tu mozinado, irmão Valeu, Francisco Mota Filho Valeu, Júlio César Bora, bora Francisco Chama César, J.C. Deixa nós lá Vamos mozinhar o Papaiada É nóis Simbora Júlio César J.C. É o brabo Alan C. Silva Compartilhou daquele jeito Valeu, Alan C. Silva Família Vê se você não ganhou Estrelinhas Grátis Família Quem puder Fortalecer a gente Coração Se você estiver Sentindo bem Estivesse sentindo bem Na live Se puder ajudar a gente Coração Família Fazendo como Compartilhando essa live Clicando no joinha No coração E clica na caixinha de presente Vê se você não ganhou Estrelinhas Grátis Ou digita a exclamação 75 Família Faz a boa Todo mundo digita a exclamação 75 Clica muito no joinha Muito no coração Família Vamos que vamos Valeu, Alan Bora, bora, Alan Como é que você está, meu irmão? Suave O Alan é o brabo Bora, bora, Alan Bora, bora É o cara de Coca-Cola Ô, Luê, André Está em comboio? Eu não entro Estamos em comboio já, mano Ô, Júlio César Obrigado por compartilhar Meio, Julião Não estamos nada Fica-se rígido Carga-se Julio César J.C. Compartilhou daquele jeito O que é isso? Valeu, Júlio César Bora, bora Valeu, Rodrigo Carlos William Como é que você está, Rodrigão? Suave, meu mano? É um monte, é Valeu, Júlio César Valeu, Rodrigo Carlos William Bora, bora, Rodrigão Bora, bora 16, 20 Está bonito, não é? Está lá, Julião? Sim, bora, Julião Sim, bora Valeu, Renderson Renderson Vietes Bora, bora É nóis, Lucas Bora, bora É live todos os dias, Lucas Está ligado, né, mãe? Então passa aí sempre Olha o William Luiz aí Chama Valeu, da gente, Pedro Valeu, Renderson Vietes Bora, bora Simbora, Renderson Renderson é o brabo Joga o sim, Julio César Joga o sim, mano Pior que eu não sei, Luenda Eles atualizam Para as versões, está ligado? Na última atualização Ele adicionou lá Aquela cidade lá em cima Depois de Barra do Sarra Entendeu? É, Lucas 16, 20 Qualificar demais, mano Valeu, Alisson Santos Como é que você está, Alisson? Olha o Dias ou o Gregório Calma Fala comigo Ainda não O Dias vai entrar aí Chama Valeu, Alisson Santos Valeu, Dias ou o Gregório Valeu, Paulo Faria Vai entrar no servidor do Tiagão, hein? Valeu, Paulo Valeu, Paulo Valeu, Alisson Ai, papai Valeu, Paulo Faria Valeu, Paulo Faria Deixou-me lá Vou abastecer aqui, família Encher o tanque aqui, ó Vou encher o tanque Sim, bora Vamos encher o tanque do caminhão Vamos puxar, família Bora, bora Guilherme Antunes Deixou-me lá Aí Tanque cheio Bora que bora Valeu, Guilherme Antunes Valeu, Paulo Faria Valeu, Alisson Eita, Lucas Aí é brabo, hein? Mas bora que bora, irmãozinho O importante é você estar aí Chama Se puder, mano Clica muito no joinha No coração, Lucas Ô, Luendel Entra no Discord lá, meu Luendel Tá no comentário fixado aí, beleza? Tem um link lá pra compra De todos os mods, mano Lá no Discord Na aba ETS Mod Pago Aí você vai ter os mods Pra poder jogar com a gente Valeu, Guilherme Antunes Obrigado pelo compartilhamento Guilherme, irmão Estou buzinado, irmão Sim, bora, Guilherme Sim, bora Vamos que vamos Guilherme Antunes Compartilhou daquele jeito Bora, bora, Guilherme Bora, bora Valeu, Cauã, Viana Só de boa, Cauã Como é que você está, meu irmão? Cauã, Viana Deixou o like Valeu, Cauã, Viana Bora, bora, Guilherme Antunes Serei bem-vindo Com a família Guilherme Estou buzinado, mano Bravo Ô, Enos Ferreira Seja bem-vindo A família Enos Tomou buzinada, maninha Enos Ferreira Seguiu a página Obrigado Ó, Gladys Bora, bora Só digitar Exclamação DC, mano Que aparece Tá no comentário fixado também O Discord da Pai Valeu, Cauã Valeu, Enos Valeu, Guilherme Antunes Bora, bora Gladys Som chama Sim, bora, Guilherme Sim, bora Valeu, João Marcos Valeu, João Marcos Valeu, Manoel Lopes Bora, bora, Manoel Vamos que vamos Valeu, João Marcos Bora, bora, João Marcos Família, estamos chegando nos 300 Está faltando 62 likes, família 62 likes Para a gente bater 300 Sumo aos 400 Bora, bora Valeu, Antônio Mendes Bora, bora, Antônio Obrigado pelo compartilhamento, Antônio Estão buzinado, irmão Sim, bora, Antônio Sim, bora Valeu, Duarte Ferreira Como é que você está, Duarte? Valeu, José José Adair Salve, salve, José Antônio Mendes Compartilhou daquele jeito Valeu, Antônio Mendes Bora, bora, Antônio Bora, bora Valeu, Duarte Ferreira Como é que você está, Duarte? Salve, boa Cargo invisível, papai E aí, Júlio César Cargo invisível, nada Olha aí Olha a madeira aí Olha a madeira Valeu, Duarte Boa, Antônio Mendes O bravo Bora, bora Menor PJ Menor PJ Deixou um like Valeu, Menor PJ Só de boa, Menor Como é que você está, irmão? Olha, Júlio César Chama Bora, bora, Júlio Família, ajuda nós A bater a meta das estrelinhas Lá em cima, família Quem puder mandar estrelinhas Para a gente Só agradece De coração mesmo Dá essa forcinha Torna-se um apoiador, família Apenas R$9,90 Não custa nada Custa sim, R$9,90 Vai, torna aí, família Dá essa forcinha para nós É R$9,90, família R$9,90 você vai ajudar a gente E se a gente bater a meta De 30 apoiadores Vai ter um solteio De R$150 para os apoiadores, mano Beleza, família? Então dá essa forcinha para nós Na humildade Torna-se um apoiador Clica no joinha No coração Manda estrelinhas também Se você puder E tiver condição Quem não tiver condição De mandar estrelinhas, família Compartilha a live Seu compartilhamento é muito importante Vai ajudar a chegar em mais pessoas Beleza A gente depende muito Dessas estrelinhas aí Para a gente manter as lives Cintia Regina Deixando o live Te ama Aí sim aí, Papai Lucas Bora, bora Valeu, Cintia Regina Valeu, Alan Valeu, Cintia Regina Valeu, Alacácio Bora, agora Olha o Lucas Carvalho aí Vamos filmando Não floda não, família Só digita exclamação DC Se for entrar lá no Discord, família Se você tiver Discord Digita exclamação DC E entra lá, hein Chega Ô, Menor PJ Obrigado aí Pelo compartilhamento Menor Menor PJ Compartilha aqui hoje Valeu, Cintia Regina Como é que você tá, Cintia Só de boa Ô, Menor PJ aí, mano Que chegou da moralzinha Na humildade, velho Bora, bora Menor PJ Como é que você tá, meu irmãozinho Valeu, Cintia Valeu, Cintia Valeu, Caio Monteiro Como é que você tá caindo Suave Bora, bora Caio Monteiro Dejou o live Chama Valeu, Menor Obrigado pelo compartilhamento Menor Bora Tô saindo da fazenda aqui Eu já entro aqui Chama Tá na rodo Olha, Menor Ó, é massa, ô Julião Ô Julião, é massa, mano Os borbão Você não acha, não? Valeu, Marcos Aragão Wesley Teles Bora, bora Wesley, como é que você tá, meu irmão Suave Simbora, né, família Simbora Vamos que vamos Ô, Gladson Tamo junto Valeu, Tadeu Como é que você tá, Tadeu Suave Juliana Silva É massa também Os borbão, mano Bem cedinho Ô, Julião Não vou Nada Valeu, Charles Pereira Valeu, Marcos Aragão Valeu, Leandro Rodrigues Valeu, Charles Valeu, Vinícius Camargo Talvez mês que vem Chama Valeu, Alisson Rocha Valeu, Leandro Valeu, Charles Ô, Alisson Valeu, Davison Valeu, Marcos Valeu, Marcos Minello Família, tamo chegando aos trezentos Tá faltando quarenta e sete Família Valeu, Alisson Rocha Eita, Vinícius Bora que bora Já vou entrar no comboio ali, mano Tô esperando eles abrirem live Quando eles abrirem Eu entro e abro o comboio Aí eu vou lá no comboio deles Valeu, Vinícius Camargo Valeu, Gil Rodrigues Valeu, Marcos Valeu, Gil Valeu, Marcos Roberto Minello Obrigado Abriu o compartilhamento Marcão Tô buzinado Eita, Gil Rodrigues Valeu, Leandro Rodrigues Como é que cê tá, Leandro Valeu, Alisson Dá as quebradas Bora, bora, Alisson Compartilhou Ganhou buzinada, família Ô, Mendoza Marcos Obrigado pelo compartilhamento Mendoza Tô buzinado Oi, José Adair Bora, bora, hein Como é que cê tá, José Mais ou menos Tô andando devagarinho, chão Mas tá pegando Valeu, Mendoza Eu nem botei o rebaixado, hein, chão Valeu, Josiel Valeu, Mendoza 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 Como é que cê tá, Mendoza Suave Mendoza Valeu, Mendoza Valeu, Edson Roberto Eslongo José Valeu, Ortiz Bora, bora Tamo junto Mendoza É nóis, irmão Valeu, Robson Valeu, Edson Roberto E bora Valeu, José Francisco Como é que cê tá, José Só de voando Chama, José Chama Valeu, José Ortiz Como é que cê tá, irmão Suave E aí, José Ailton Vamos que vamos Edson Roberto Maria José Junker Como é que cê tá, Maria José Junker Vamos pegar a BR Ali agora Valeu, Ronaldo Félix Como é que cê tá, Ronaldo Valeu, Antônio Marcos Como é que cê tá, Antônio Só de voando Valeu, Antônio Marcos Valeu, José Como é que cê tá, Andrade Como é que cê tá, Douglas Só de voando Só de voando Bora, bora Valeu, Antônio Marcos Valeu, Antônio Marcos Como é que cê tá, meu irmão Suave Valeu, Antônio Marcos Valeu, Antônio Marcos Valeu, Nadir Costa Só de boa, Nadir Nadir Costa Deixou o like Bora, bora, Dione Bora, bora Botei 12 Embora, Nadir. Simbora. Não, não. Não, não. Valeu, Nadir. Ele falou que ia mandar sábado, né? Já deixou. Cleber Santos deixou o live. Tá chamando e dormindo. Valeu, Cleber. Valeu, Nadir. Ô, Clebão, hein? Simbora, Clebão. Nossa, família. Tamo na velocidade braba, mano. Nossa, família. Mano, agora dá pra acelerar, meu patrão. Djalma e Juniro deixou o live. Valeu, Djalma e Juniro. Foi aquela live que eu ia trazer. Fui lá no aniversário do meu pai. Valeu, Cleber. Valeu, Manuel Oliveira. Como é que você tá, Menor? Suave? Menor Oliveira deixou o live. É os guri, papai Clebão. É os guri. Valeu, Menor Oliveira. Agora, bora, Menor. Família, clicou no joinha, no coração, família. Faz a boa. Tô a 130, família. 130 km por hora, família. Valeu, Menor. Simbora. 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 Baixado, meu patrão. Você que manda, Christian? Já dá-lhe aquela compartilhada, hein, Christian? Bora, bora. Eita, meu patrão. Freia, freia. Nossa, pensei que ia mandar um driftzão, chama. Falei, vai mandar um drift brabo aqui agora. Valeu, Maciel Alves. Valeu, Dali Salote. Como é que você tá, Dali? Só de boa, irmãozão. Chama, Djal. Bora, filho do vivo. Valeu, Dali. Valeu, Maciel Alves. Como é que tá, Maciel? Simbora. Fala comigo, Maciel. Fala comigo. Deixa eu ver aqui, mano. Vou atacar mesmo, meu patrão. Valeu, Marlúcia. E bora. Vou lá pra Rodobrasil. Valeu. O Iraúna, Paraíba. Papai Maciel é nóis. Bora lá pra Rodobrasil, família. Nossa. Valeu, Marlúcia. Valeu, Marlúcia. Como é que você tá, Marlúcia? Valeu, Edios, Felipe. Como é que tá, Edios? Vamos entrar no comboio do Maninho aqui em chama. Fechar a sessão. Sim. E vamos entrar no comboio do Thiagão, família. Valeu, Isael Alves. Como é que tá, Isael? Simbora. Bora, Isael. Simbora. Larissa Santos deixou o like. Valeu, Larissa Santos. Como é que você tá, Larissa? Larissa. Ah, não. O jogo vai crachar, velho. Valeu, Diego Alencar. Como é que você tá, Diego? Micaelson Souza. Micaelson deixou o like. Valeu, Micaelson Souza. Micaelson. Como é que você tá, irmão? Bora aqui, bora. Márcio Cardoso deixou o like. Valeu, Márcio Cardoso. Bora, bora, Márcio. Valeu, Hebeti. Valeu, Micaelson. Bora, bora. João Moura. Vamos que vamos, João Moura. Vamos que vamos, Diego Alencar. Então, meu irmão, estamos entrando no comboio aqui, beleza, meu irmão? Estamos entrando no comboio do Thiagão aqui. Bora que bora. João Moura deixou o like. Caramba. Luiz Luiz Felipe. Cê, Marlon. Valeu, Luiz Luiz. Valeu, Luiz Luiz. Valeu, Luiz Luiz. Rodrigo de Souza, Rodrigo de Souza. Como é que você tá, Franci Marcos? Eita, meu patrão. Valeu, João Moura. Luiz Luiz. O Everton. Márcio. O Micaelson. Valeu, Franci Marcos. Valeu, João Moura. Como é que você tá, João? Sim, bora. Estamos passando aqui na Fazenda Roda. O Brasil, família. Bora e bora. Valeu, Elvi Silva. Como é que você tá, Elvi? Valeu, Franci Marcos. João Moura. Luiz Felipe. Luiz Luiz. Felipe de Souza Araújo. Velvis Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Velvis Silva. Bora, bora, Elvis. Como é que você tá, meu irmãozão? Vamos que vamos, meu Elvis. Cadê o Guilherme? Como é que tá, Guilhermão? Eles estão lá na frente, família. Vou encontrar eles lá na frente, lá. Xema. Sim, bora. E aí, Diego Alencar, Xema. Como é que você tá, Diegoão? Suave? Família, estamos chegando nos 300. Tá faltando 13 likes, joinha, coração. Bora que bora aí, família. Deu problema aqui no USB da câmera do volante. Chama. Valeu, Guilherme. É a câmera que fica filmando o volante. Chama. Valeu, Guilherme. Eu, Elvis. Obrigado pelo compartilhamento. Eu tô imaginado. Antes de eu começar a live. Valeu, Cruzimar Rodrigues. Valeu, João Cora. Estragou o adaptador que eu tava usando. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Eu tava usando o adaptador tipo C pra USB. Aí estragou. Não tem entrada USB mais, não. Eu vou usar aqui. Um pouquinho. Valeu, Guilherme. Valeu, Elvis. Aí dá pra usar só na hora que eu gravar, bicho. Xema. Valeu, Guilherme. Bora, bora, Guilhermão. E aí, Maikson. Salve boa, Maikson. Como é que você tá, Maikson? Valeu, Guilhermão. Valeu, Elvis. Xema. Bora clicar no joinha no coração, família. Na moralzinha, na humildade. Bora, bora. Bora. Valeu, Erinaldo. Valeu, Guilherme. Bate o well, bate o well, bate o well, Xema. É, não. É o Jeff, foi o Jeff. Não é não, Donjote. Foi mal, Jeff. Prendeu aqui a barra de direção, Xema. Valeu, Guilherme. Xema, compilou. O que tá tudo eles tão fazendo aqui na casa do Tiagão? Valeu, Guilherme Isado. Obrigado, hein. Seja bem-vindo à família, Guilherme. Não tô com isso nada. Aquela Kombi lá é do filho do Bill, filho do Tiagão? Aí é a casa do Tiagão, pai. Os caras tão tomando café lá dentro. Valeu, Gino de Valneto. Aquela Kombi lá é do filho dele? Valeu, Tadeu. É, do filho do Bill, Xema. Valeu, Tadeu. Só de boa, irmão. Simbora, Tadeu. Simbora. Xema, valeu, Santos. Santos FB. Valeu, Tadeu. Valeu, Genival. O Guilherme Irmão chegou chegando. Será, não? E aí, Diogo Atul. Salva a Porto Alegre, Diogão. Todo fruto, irmão. O Gabriel tá apagando o barra aqui, mano. Essa ladeira que é brava, Xema. José de Casca e Casca, deixou-me lá. Nossa, família. A subir aqui vai ser complicada agora, hein? Simbora. Mas vai que vai, que o 16-20 é potente, mano. As rodinhas lá, ó. As rodas chegam a estar balançando, meu patrão. De pressão, chama. Maria José, deixou-me lá. Valeu, Maria José. Como é que você tá, Maria? Valeu, Maria José. Valeu, José de Castro. Valeu, Santos FP. Valeu, Tadeu. O comboio tá bravo. Olha o Kiko ali. Olha o Kiko. Olha o Jeff. Chama. Diniz Barroso. Valeu, Diniz Barroso. Valeu, Maria José. Valeu, José de Castro. Bora, bora. Valeu, Wesley Neis. Bora, Wesley. Como é que você tá, Maria? Simbora, Wesley Neis. Deixou-me lá. Simbora, Wesley Neisão. Simbora. Valeu, Wesley. Valeu, Diniz. Bora, seu chaminório. Tô tomando café aí no Thiagão. Valeu, Robelio. Pulo de Pinta Correia, já tá vindo? Robelio, eu não sei. Simbora, Robelio. Simbora. Valeu, Wesley. Valeu, Diniz Barroso. Como é que você tá, Diniz? Mano, eu tô escutando até aqui essa réia. Chama. Valeu, Paulo Oliveira. Essa réia aí é alta, hein? Que eu tô vindo é longe. Chama. Valeu, Paulo Oliveira. Valeu, Robelio. Valeu, Wesley. Valeu, Diniz. O cara instalou um som. Eu tô motivando nessa réia aí. Foi, chama. Valeu, Diniz. Valeu, Paulo Oliveira. Valeu, Robelio. Você ama a família. Tamo chegando nos 300. Tão faltando duas pessoas pra 300. Um aos 400, família. Agora fortalecei, hein? Oh-oh! Marcos de Oliveira Pio. Obrigado, Marcos. Deus te abençoe. Te dei triplo, irmão. Obrigado, irmãozão. Deus te abençoe. Te dei triplo, meu irmão. De coração mesmo. Tamo junto, mano. É nóis, irmãozão. Bateu nossa meta, irmão. Obrigado, mano. Você vai ajudar a gente a manter as lives, tá ligado, Marcão? Obrigadão, irmão. Deus te abençoe. Eu te dei triplo, Marcão. De coração, irmão. Tamo junto, hein? É nóis, irmãozinho. É nóis. Simbora, Marcão. Simbora. É igual a minha máquina mesmo. Tá ouviu? Tá ouviu? Pedro Silva deixou o pai. Valeu, Pedro Silva. Valeu, Marcos de Oliveira. Tamo junto, Marcão. É nóis. Família, segue a paz, né? Não esquece de seguir a paz. Que dá aquela forcinha pra nós, família. Deus te abençoe. Obrigado, Marcão. Tamo junto, irmão. Sabe tanto que isso aí... É... Incentiva a gente, tá ligado? Incentiva a gente a estar fazendo mais e mais lives aqui, mano. Eita, meu patrão. Que travada foi essa? Desliga a luz aí. Desliga a luz pra ver. Nossa, mano. Vai crachar. Nossa, pra mim, ganha? Eita, bota a serena. Eita, família. O caminhão estava voando. Valeu, Marcão. Já segue aí, irmãozinho. Vem fazer parte da família, beleza? Faça sempre aí, meu manão. Rapaz, deu ruim, deu ruim. Desliga as luzes dos caminhões, pô. Desliga as luzes. Ei, Jeff. Desliga as luzes. Desliga as luzes. Eu acho que essa luz está bizarra. Valeu, Marcos. Valeu, Pedro. Tá bem que dá normal, pilão. É, porque você não está perto dos outros caminhões. Chama. Valeu, Marcos. Valeu, Marcão. Valeu, Pedro. Vai. Eu pensei que o jogo... Eita, bota a serena. Crashou, foi tudo. Chama. Tá, miséria. Fechou, foi tudo aqui. Chama. Valeu, Manuel Aprigio. Valeu, Natan. Mano. Manuel Aprigio deixou o like. Oxe. Sai daí. É atualização, mano. Tem atualização do Eurotruque, é? Que zica, mano. Você está me ouvindo aí? Ixi, para mim. Bugou, foi tudo, mano. Mano. Cancela esse treino. Não vou atualizar nada não. Valeu, Nathanael. Calma aí, família. Calma aí que eu vou cancelar essa atualização aqui, mano. Oxe. Do nada eu não sou uma atualização brava. Valeu, Nathanael. Sim, bora, Nathanael. Sim, bora. Oxe. Oxe. Cadê este time? Eu sei, este time. Tarefa. Nossa, mano. Onde é essa, meu mano? Valeu, Gabriel Henrique. Como é que está, Gabriel? Família, travou. Foi tudo, mano. Mano. Travou, foi tudo. Desconectou, foi tudo. Vocês estão me ouvindo ainda aí, família? Está me ouvindo ainda? Uau. Sim, bora, Michael. Sim, bora. Que atualizar este time? O quê? Valeu, Michel. Bora, bora, família. Clica no joinha no coração, família. De 8 de junho, mano. Seu aniversário. É nóis, Nathanael. Bora que bora, irmãozão. Nossa, mano. Está tão bom já o alcance, mano. Aí dá isso aí ainda. Bom demais. Está maluco? Chama. O que está baixando aqui, mano? O que está baixando, mano? Aí quer ver? Não vai dar para entrar no convôio com os meninos. E aí, e aí? Ó. Travou, foi tudo, mano. Fechar o Discord também, mano. O Discord também bugou. Você está doido? Família, clica no joinha. Clica no coração, família. Bora, bora. É o jeito. Vamos que vamos. 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 Chama. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Rapaz, não sei o que aconteceu aqui não, velho. Deu uma parada louca muito doida aqui. Esparrada que eu não sei nem o que é que foi. Jadeu Lima deixou o lar. Travou, foi tudo aqui. Começou a atualizar o Eurotruque. Eu falei, oxe. Valeu, Jadeu Lima. Será que já lançaram versão nova já? Ave Maria. Mas eu... Mas eu consegui entrar? Chama. Valeu, Jardel. Valeu, Michel. Valeu, Nathan. Vim embora, Nathanzão. Vim embora. Pula, pula. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo. Pula, cavalo. Pula, cavalo. Pula, cavalo. Como é que é essa música, Diagon? Você sabe? Valeu, Antônio Cachavé. Valeu, Jonas. Valeu, Rogério. Valeu, Jardel. Valeu, Michel. Valeu, Jonas, família. Não me lembro a letra dela direito, não. Me lembro só dessa partinha. Mano, Diego. Isso aí ia ser bom, família. Isso aí ia ser bom, família. Se a gente conseguisse manter 100 pessoas fixas aí, ia acabar lá aí, mano. Isso aí ia ser tão bom, família. Valeu, Antônio Carlos. Bora, bora, Jonas. Valeu, Manuel Francisco. Como é que está, Manuel? Tinha ir embora. Ia ser tão bom, família. Vou passar derrubando todo mundo aí. Acelera, acelera, que eu estou ouvindo um muado. Se estiver atravessando aí, vai dar ruim. Todo mundo acelerou, meu maluco. Valeu, Manuel. Valeu, Antônio Carlos. Todo mundo acelerou, família. Chama na pressão. Família, clicou no joinha no coração, a voz do Google falou seu nome na live. É o Fico. Então, dá essa porção para nós, família. A gente está precisando de muita ajuda de vocês para a gente chegar aqui nos 4. 100 likes, família, beleza? Mas é boa. Ô, mano, obrigado, mano. Obrigado, irmãozão. Obrigado. Você não sabe o tanto que você ajudou, mano. Nosso mês, mano. A gente bateu a meta uma vez no mês. Eu acho que essa foi a segunda vez que a gente conseguiu bater a meta no mês inteiro, mano. A gente está batendo só pedacinho, tá ligado? Valeu, irmãozão. Obrigado, mano. Obrigado a cada um de vocês que está ajudando a gente com estrelas, está ajudando a gente com o compartilhamento, com o seu joinha, com o seu coração. Deus abençoe a cada um de vocês, com a melhor humildade aí, beleza? Isso aí vai ajudar a gente a apagar coisas aqui, tá ligado, família? Internet, luz, frente. A gente está mantendo as lives, família. Valeu, Léo Augusto. Valeu, Alif Caldas. Como é que você está, Alif? Solve boa? Não, não. Silva DN deixou um live. Valeu, Silva DN. Valeu, Jonas Grau. Como é que você está achando? É. Chame, dorme. Chama. Valeu, Jonas. Como é que você está, meu irmão? Valeu, Alif Caldas. Bora, bora, Jonas. Jonas Grau é um bravo. Chama. Valeu, Alif Caldas. Vamos passar com você trancando a pista. Tranca a rua. Eita miséria. Agora vai trancar mais nada mesmo. Não, salvo voando. Valeu, José Adriano. Valeu, Alif Caldas. Vai na sua, cara. Quem conseguiu? Será que você sabe nadar? Ele foi botar o 16hinho para nadar, meu quarto. Valeu, Caldas. Valeu, José Adriano. Tem que salvar o cara ali do outro. Você sabe nadar? Não sei nadar, não, pô. Fim de pescador. Pescador, é. Não, pode ficar tranquilo que ele está ali só pescando mesmo. Oxi, ele já está ali, velho. Esse Tiagão está mais assombrado hoje, hein? E ele, Augusto. Do nada ele estava aqui. Do nada ele já está lá atrás, Chama. Valeu, Cauã. Valeu, José. Valeu, Alif. Léo, Augusto. Jonas Grau. Marcelo. Manuel. Valeu, Cauã Cepa. Valeu, José Adriano. Valeu, Alif. Caldas. Valeu, Léo. Jonas Grau. Calma o Serpa. Bora, bora. E aí, Léo. Léo Augusto. Como é que você está, Léo? Boa noite. Eu não ia abrir live hoje não, tá ligado, família? Eu não ia abrir live hoje à noite não, mas... Estava sentindo assim que eu devia abrir, tá ligado, mano? Cleiton Júnior Pereira compartilhou daquele jeito. Valeu, Sérgio João Ferraz. Valeu, Cleiton Júnior. Obrigado pelo compartilhamento, Cleitão. Sérgio Ferraz deixou o like. Rapaz, o Jeff está na minha frente, Edson. Simbora, Antônio Francisco. Valeu, Cleiton Júnior. Bora, bora, meu mano. Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Léo Augusto. Seja bem-vindo aí, irmão. Já clica no joinha, clica no coração, beleza? Fortalece a humildade. Já segue a página também, irmãozinho. Entra no nosso Discord, se você tiver de esporte, está no comentário fixado, beleza? Segue nós lá no Instagram, é arroba.clergamesn. É o Beto Santos, está no comentário fixado também, família. E o link para você se tornar apoiador, que é apenas R$ 9,90, está no comentário fixado também, família. E bora. Valeu, Guilherme Almeida. Valeu, Antônio Francisco. E bora, Antônio. E bora, Guilherme. Valeu, Manuel. E bora, Antônio Francisco. E bora, Antônio Francisco. E bora. E bora. E bora. E bora. E bora. Valeu, Manuel. Valeu, Vanildo. Valeu, Kleber Jepson. Valeu, Kleber Jepson. Chama, Papai Delguzzi. Pode sim, mano. Chama. Emanuel Leite deixou um like. Segue lá no Instagram, família, beleza? Valeu, Emanuel Leite. Valeu, Everton Passos. O Everton Passos deixou um like. Simbora, Everton Passos. Simbora. Vamos que vamos, meu maninho. Boa noite, Everton. Bora que bora. Valeu, Emanuel. Vamos. E chamam. Valeu, Leo Augusto. Como é que você está, Leozão? Emanuel Leite compartilhou daquele jeito. Valeu, Emanuel Leite. Agora, bora. Chama. Vou ligar para o compartilhamento, Manuel. Estou puzinado, irmão. Valeu, Leo Augusto. Vou ligar para o compartilhamento. Estou puzinado, irmão. Dan Silva compartilhou daquele jeito. Dan Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, José Ortiz. Obrigado pelo compartilhamento, José. Eu estou buzinado. Não, meu amigo, compartilhou, ganhou buzinado. Beleza? Bora que bora. Vamos que vamos. E aí, moa? Ricks era Oliveira, compartilhou daquele jeito. Valeu, Ricks. Família, vê se você não ganhou estrelinhas grátis. Clica na caixinha de presente. Bora que bora, família. Valeu, Dan Silva. Sim, bora. Valeu, Dan Silva. Valeu, José Ortiz. Valeu, Ricks. Obrigado pelo compartilhamento, Ricks. Ricks era, não estou com os nadados. Simbora, Ricks. Simbora. Não, não está bem agora. Te ama. Agora clicar no joinha no coração, estou ouvindo. Valeu, Willian Alexandre. Como é que você está, Willian? Suave? Fala comigo, Antônio. Está tudo certo aí? Caraca, dá uma empurrada. Chama, Willian, Lili. Chama. Deus é bom, mano. Olha o Willian Alexandre. Bora, bora, Willian. Bora, bora, aqui. Valeu, Francisco Cândido de Emerence. Como é que está, Francisco? Só de boa, meu irmão. Bora, bora. É o Francisco Cândido. Ele chegou chegando a moralzinha e a humildade. Bora, bora. Ricardo Mário. Deixou, Willian. Valeu, Ricardo Mário. Como é que está, Ricardo? Primeiro 73 likes aí para a gente bater 400 agora, hein? Sim, bora. Vamos que vamos. Valeu, Gio Clésio. Bora, bora, Gio Clésio Souza. Gio Clésio Souza deixou. Chama, Miguel, chama. Esse aqui está novinho, meu patrão. Valeu, Gio Clésio Souza. Deixou o like. Simbora, Caléo. Simbora. Ah, Léo, Dioclésio. Simbora, bora. Lucas Eduardo. Lucas Eduardo. Deixou o like. Simbora, Lucas Eduardo. Simbora. Léo Augusto seguiu a página. Obrigado. Léo Augusto, seja bem-vindo à família. Léo, estou buzinado, irmão. Ah, vai. Não. Não. Valeu, Luciano. Henrique de Barros, como é que você está, Luciano? Suave? Valeu, Riquezeira. Seja bem-vindo à família, Riquezeira. Estou buzinado, irmão. Obrigado. Mas, pois é, família. A gente vai precisar muito bater essas metas das estrelas, tá ligado, família? A gente vai precisar muito bater metas de apoiadores, família. Então, quem puder se tornar apoiador, mano, torne-se um apoiador, mano. É R$ 9,90, família. Dá essa porcinha para nós. Às vezes, você gasta R$ 9,90 aí com um lanche, com uma coisinha, tá ligado, família? Dá uma forcinha para nós, uma moralzinha. Valeu, Matheus, quem é um aí? Fora que a gente vai, a cada 30 apoiadores, a gente vai sortear R$ 150,00 também, beleza? Olha o Léozão aí, ó. Bora, bora, Léozão. Valeu, Matheus. Valeu, Marinhos Dantas. Bora, bora. Seu chão, me dorme nos dorme. Marinhos Dantas deixou um lá. Eu não falo demais, eu não falo demais. Canta uma música aí, Kiko. Poxa, eu acho que tá sem peixinho as boas, hein? Vamos na estrada da vida. Valeu, Marinhos Dantas. Onde, onde, fez frio? Onde, onde, fez frio? Fez não, velho. Fez frio não, velho. Fez um calor arroscado. Fez um calor arrochado, meu padrão. Dormi sem brusa, chefe. Valeu, Matheus. Valeu, Andeiro Santos. Andeiro Santos deixou o live. Se embora, Andeiro, se embora. Arrocha a família. Agora corre, mano. Agora 16.20 corre. Nossa. Fora aqui não. Arrocha, arrocha. Tamo chegando nos 400, hein, Kiko. Tamo chegando nos 400, hein. Fora aqui da rocha. Embora, se embora. Vamos botar pra correr agora aqui, pose. Chama. Valeu, Miquel. Valeu, Andeiro. Valeu, Riquizeira. Rapaz, os caras estão na pressão mesmo lá na frente, ó. Cê tá doido. Chama. Valeu, Giovanni. Vamos parar aqui em centro de registro, Tiago? Mateus Silva, Tedeu, deixou o live. Valeu, Mateus Silva, Tedeu. Nossa. Eita, bota a sere, hein. Tá miséria. O jefe passou ali, botou o botânico. Jogou. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Calma. Eita, bota a sere, tá que vem aquele plano bravo, mano? Calma. Foi mal, meu patrão. A barra de direção que falhou. Nossa. Valeu, Gilmar. Valeu, Leandro. Valeu, Valdete. Família, quem puder, só agradece, família. Dá aquela compartilhada. Vamos que vamos. Valeu, Gilmar. Valeu, Gilmar. Bora, bora, Gilmar. Ah, vamos esperar. Tonhão, Tonhão tem que participar da nossa baguncinha. Tonhão tem que participar da baguncinha. O Tonhão nem foi batizado ainda. Pera aí, vamos esperar ele passar por nós. Bora, bora, vamos. Vamos esperar o Tonhão alcançar nós. Cadê tudo, Tonhão? Você continua aí. Ah, eu tava todo de certinho. Bora, Tonhão. Bora, Tonhão. Eu tô esperando tudo aqui, meu patrão. Tô com o piso em top. Chama. Colar no chefe, colar no chefe, colar no chefe, colar no chefe. Tô aqui, ó. O Tonhão tá chegando. Valeu, Daniele. Abaça o aí, Gilmar. Abaça o aí. Daniele Zaneza deixou um like. Bora, Jeff. Pode acelerar aqui, pode mochar. Atenção legal que chegamos o Tonhão, viu, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Gilvito. Bom dia, mano. Cadê o Tonhão que eu quero elaborar o Tonhão, chá? Não, eu tô esperando o Tonhão alcançar nós aí. Valeu, Vitor. Valeu, Gilvito. Valeu, Daniel Barreto. Valeu, Gilmar Marques. Ó, não entra na minha parte aqui, não. Eu não fico batendo ali. Chega na frente ali. Beleza. O Kikão saiu voando, velho. Foi mal, papai. Eu não entrei na sua faixa, não. É as luzes, meu papai. Desliga as luzes. Luiz Souza deixou um like. Te ama, Tonhão. Bora, bora. Te ama. Valeu, Luiz Souza. Não vai passar, não, meu papai. Exaltina Furtado deixou um like. Valeu, Exaltina Furtado. Encoste atrás, hein, Gilmar. Botânico. Oxe, que onda é essa? Encosta aí atrás, chama. Vai, Thiago. Você fala a visera só pra mim, papai. Valeu, Rússio. Valeu, Exaltina. Valeu, Luiz Souza. Valeu, Vitor. Simbora. É as barbeiradas, meu patrão. É as barbeiradas. Nós estamos lá no do Tiago, papai de Jonas. Lá no do Tiago, papai de Jonas. Vamos jogar pelo certo, mano. Vamos jogar pelo certo, mano. Hã? Vamos jogar pelo certo. Estamos jogando pelo certo O eixo de direção falhou ali Quando falha, não tem como segurar O carro vai para um lado Bora, bora, Jeff Ah, depois eu te mando, Jonas, beleza? Eu te mando lá, mano Manda mensagem para mim que eu te mando lá O Discord do Thiagão Valeu, Haluá, valeu, Biel Aí, canta demais, papai, chama Simbora, simbora É isso aí, né, família? Bora e bora Valeu, Ronaldo Borges O Cauê, o nome do jogo é Eurotrux Simulator 2 O Sapo Goiadeira, Ronaldo, é nóis Bora, bora, Jonas Grau Valeu, Ronaldo, valeu, Sapo Luiz Ah, tudo bem Eu acho que vai ter que fazer o retorno aqui, não é? Vai passar lá na bananeira? Acho que é aqui, né? Não, não é aqui não, não é aqui não, lá na frente Vamos ver se é que era aqui, chama Alex Lima Sampaio compartilhou daquele jeito Valeu, Alex Lima Sampaio, mando o Marcos Silva E aí, Miguel Costa Ô, Neuza, desliguei, eu ia brincar, Neuza Alex Lima Sampaio, deixou o like Valeu, Geanda Elisete, como é que está, Geanda? É, nóis, Carlos Henrique, como é que você está, irmão? Só de boa E é, vivo sempre aparece, né, Carlão? Esqueceu de nóis, né? Valeu, Rian Nobre Valeu, Geo Santos Bora, Geo Rian Nobre deixou o like Nossa, o pneu já entrou, foi duas vezes É, Alex Lima, estamos aí, mano Estamos aí, irmãozão Estamos aí Nas mãos de Deus sempre, né, mano? Nas mãos de Deus, irmãozinho Bora, bora Deus sabe o que faz E Deus não vai desamparar um filho de ninguém, não, tá ligado? Deus não desampara ninguém, não, mano Se uma porta se fecha Mais outras duas ou três se abre Meu fé, mano Tá bom Mas vai dar a volta por cima, mano Bora e bora Ô, Neuza, agora eu ligo, Neuza Beleza, papai Carlão Seu chamidão Ah, não some não, irmãozinha Aparece aí sempre, hein? Valeu, Jameson Silva Ah, não estava afim de deixar ela ligada, não, Neuza Por isso que eu desliguei Eita, Kiko Que onda é essa aí? Valeu, James Valeu, Riannobri Família Vamos que vamos, hein? Cadê o Boa Noite, família? Manda o Boa Noite pra nós Bora que bora Valeu, Riannobri Valeu, Jameson Nathanael Lunes Deixou-se lá Bora, Nathanael Lunes Bora, bora Como é que você está, Nathanael? Suave? Vou passar, Tonho Vou passar Ajudou, papai Alexeiro Ajudou sim, mano Obrigado, irmãozão Obrigado Valeu, Alan Wesley Obrigado pelas 25 estrelinhas, Alan Deus te abençoe Dei, triplo, meu irmãozão Tamo junto, Alan Wesley Valeu, meu mano Obrigado Obrigado De coração Tamo junto E agora Obrigado, meu irmãozão Valeu, meu irmãozão Valeu, meu irmãozão Ô, Cauãzão Tem que comprar, mano Lá no Fernando Games, mano Tô aqui, meu irmãozão Tô aqui na maciotinha Tô aqui na maciotinha Bruno Santos Bruno Santos Deixou o like Valeu, Bruno Santos Bora, 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 bora Giovanni Marinho Devo ter, calma, devo ter, mano E aí, Bruno Santos, só de boa Só de boa Só de boa Só de boa Bora, 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 José Wellington, Leandro Silva, Giovanni Marinho Daquele modelo, né, mano Daquele modelo Daquele modelo Abençoado por Deus Bora, 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 bora Valeu, Araújo Valeu, Araújo Valeu, Rito Alves Só aquela angústia mesmo, tá ligado Aquela angústia Ah, é, já é esse mesmo Vai dar tudo certo Valeu, Rito Alves Valeu, Rito Alves Só de boa Valeu Lucas Maciel Deixou o live Júnior Ivan Deixou o live Valeu, Júnior Ivan Vamos juntos Bora, bora Valeu, Sanatã Onde você tá, Sanatã? Simbora Sanatã Deixou o live Como é que você tá, Sanatã? Como é que você tá, Wito Alves? Simbora Valeu, Jonathan Augusto Como é que você tá, Jonathan? Valeu, Carlão Obrigado, irmão Obrigado pela força, hein É, nós, José Alves Obrigado, hein 43 dias Tá ajudando a gente aí, irmãozão Tamo junto Vai, Jeff Você parou na minha frente Que não ia andar, não, hein Oi Você freou na minha frente E não vai acelerar de fundo, hein, não? Você tava na minha frente, doido Valeu, Jonathan Pior que não, viu, Jeff Não saí do lugar Que loucura, doido Eu freiei atrás do teu caminhão Boa, Zé Negativo Propeciei a salva de fazer um tempinho Pior que eu não sei, não, William Como é que faz, não? Ela é de chocolate, não, irmãozão Oito Alves Obrigado pelas 50 estrelinhas do Ito Deus te abençoe e te dei tribo, irmãozão Tamo junto Embora, Ito Alves Foi essa hora, hein, o Kiko O Kiko tava na frente Agora tô lá atrás, não Oito Alves Fortaleceu com 50 stars O Kiko pra mim Tá na minha frente Aqui, dois Valeu, Ito Tamo junto, mozão É nóis O Kili, dois O Kili Eu parei Deixei esse escudo passar, ué Bora, Chão O Kiko É essa estradinha aí, sobe ou não? Essa que a gente tá passando aqui agora É a casa do vizinho lá Vem devagarinho, querendo Bora, bora o Ito Bora, bora o Jonathan, o Sanatan Do nada o carro se manda, tu já viu uma minhoca colorida Olha o Romário Abadim Tá de boa, Romário Romário Abadim Deixou o like Onde que cê tá, Romário Abadim Suave Valeu, Di Emerson Feltran Deixou o like Valeu, Di Emerson Feltran E aí não, Alex, era qual, mano? Valeu, Di Emerson Feltran Valeu, Di Emerson Feltran Tá, Vinicius Suave, meu irmãozão Bora, Bora Opa 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 Ivan Banwart Ivan Banwart compartilhou daquele jeito Valeu, Ivan Böarth, agora bora Ivan Valeu, Di Emerson Feltran Valeu, Di Emerson Feltran Valeu, Di Emerson Feltran E aí É o ensinador Rogério Ribeiro deixou um like Valeu Rogério Ribeiro Como é que você tá Rogério? Suave? Onde? Consegue? Onde é? Ô Gico, volta de rei Gico E aí Ah, aquele primeiro de ação Divorei Santos deixou um like Aí tem a senha, pose Sim, bora Divorei É o Vinicius aí Chegou chegando Vai Gico, entra de rei Quero você é bravo mesmo Vamos nos agrupar aqui Pra nós sairmos juntos Entra em rei E aí Vem, vamo Vem, vamo pegar o rambo aqui Vamo pegar o rambo aqui Ou já Vamo pegar o rambo aqui Vamo pegar o rambo aqui Vamo esperar os bris Vamo esperar os bris Vamo sair juntos, hein Vamo fazer o jogo Calderado de peixe, vamos lá Vamo lá, rapaz Ainda é Divorei Vamo que vamo, mozão Eu acho que é difícil Jean Mendes deixou um like Valeu Jean Mendes, como é que você tá Jean? Suave? Cando no meio Irmã Ai esse cara Afinal de qualquer um Dois Entra a cama E aí, Felício, deixou um... Tá faltando o caminhão aqui? Valeu, Cleito, Felício. Tá faltando o quíder, hein? Pode ir arrochando, pode ir arrochando. Então, pode sair do primeiro aí ou da ponta aí? Pode ir, Antônio. Valeu, Cleito, Felício. Valeu, Cleito, Felício. Valeu, Cleito. Vou jogar, Antônio. Eu acho que alguém é tão bonita, por favor. Pradela, Gamers. Obrigado pelo ganho, Pradela. Deus te abençoe e te dei triplo, irmãozão. Toma, Antônio. Não tem que subir, Antônio. Não é perder, não. Beleza. Bora. Quem vem pelo Pradela aí, seja bem-vindo a live, família. Obrigadão, hein? Tome junto. Valeu, Cleito Felício. Valeu, Jean Mendes. Valeu, Felipe Arruda. Valeu, Guia Santos. O Felipe Arruda deixou um live. Era acertado. Tá bom, tu. Tá bom, tu. Quer botar lá atrás do caminhão? Viva lá. Coloca lá atrás do caminhão lá e tenta ir lá. Queria ver que ele não saia aí. Desafio, hein? O Guaralhinha. O Guaralhinha. Deu ruim, deu ruim. Não tem como eu voltar, não tem como eu voltar na frente. O Guaralhinha vai por aqui, hein? Ai, meu pai, segura. Vamos dar uma batidinha do lado ali. Vai, eu vou deixar um problema. Valeu, Anderson. Valeu, Anderson. Obrigado, irmão. Tô junto. Pô, eu tava batidinha do lado aí. É porque ele tá com o pneu no ar, entendeu? Não, do lado da gabina, ali, perto do ex-lobidor. É porque ele tá com o pneu no ar, tá com o pneu no ar, tá com o pneu no ar, tá com o pneu no ar. Vai, tá com o pneu no ar. Vai, tá com o pneu no ar. Dá-lhe uma pancada no lado dele aí, ô, Tonhão. Do lado mesmo. É que o pneu do lado de cá tá fora da rua, tá ligado? Aí, ó, show. Eita puta ferina. É que o pneu no ar, tá com o pneu no ar, tá com o pneu no ar. O pneu no ar, tá com o pneu no ar, tá com o pneu no ar. Ok, quando você fica perto de nós, trava o trator? Trava. Não sei lá por quê, pra mim tá de boa. É porque eu tô com a desligada, deixa eu desligar essas duas. É aquela mesma parada do revoco, tá ligado? E aí já viu ninguém esse caminhão? Do mesmo dono do revoco, chama. Verdade, é o trânsito do cara lá, ó. Eu vou ficando por cá, meu patrão. Vou encostando aqui na garagem aqui, vou de uma soneca, chama. Boa viagem aí pra vocês aí. Abração, abração, vou puxando aqui mais uma aqui. Vamos ver, vamos abençoar vocês aí. Positivo, Tubarão. Ó, é isso. É isso aí, família. Vamos encerrando essa live por cá, família. Beleza? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês gigantescamente. Eu pensei que eu vou desenhar a vida de vocês, família. Live todos os dias aqui no Facebook. E é isso aí, família. Obrigadão. Obrigado, meu Deus, por essa live de hoje. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer sempre, meu Deus, que você está fazendo na minha vida, na minha família, meu Deus. Obrigado a todos. Está tudo certo, meu Deus. Agostinho da Rosa deixou o like. Até a próxima. Juntos, brigadão Eu te abençoado aí pra cada um de vocês Raio Lima deixou o like Seu Raio Lima